Sim, trouxe pensando em comprar. Se fosse para colocar uma opção de compra lá que seria inalcançável, qual que... Ah, beleza, vamos ter o jogador por um ano. Era o restante ali de 2023, né? Porque esse primeiro semestre aí o Cruzeiro vai ter jogo importante mesmo a partir de abril. Então, daria para ele pegar o quê? Um pouco da Sul-Americana, um pouco da Copa do Brasil. Acho que não faria sentido. E quando você coloca uma opção de compra com o parcelamento já inclusive definido, depende mais do Matheus, eu diria, a permanência dele. Se ele jogar o que ele jogou ali nos últimos jogos, nos seis primeiros meses do ano, eu tenho absoluta certeza que o Cruzeiro vai trabalhar para a permanência dele, para ele ficar em definitivo. E aí, eu vou colocar uma opção de compra com o do meu tempo. E aí, eu vou colocar uma opção de compra com o canto. E aí, eu vou colocar uma opção de compra com o canto.